O meu eterno amor, um dia encontrarei A comida de cinema dessa semana é inspirada no filme A Branca de Neve e Os Sete Anões. Nesse clássico da Disney, a Branca de Neve tá preparando uma torta pro zangado, que eu tenho certeza que você já teve vontade de experimentar. Mas tem um detalhe, a torta da Branca de Neve originalmente é feita com groselhas verdes e não com maçãs, como a maioria pensa. Na verdade, até na versão dublada, a Branca de Neve diz que é torta de pêssego e não de maçã. Então, como essas groselhas não são fáceis de encontrar aqui no Brasil e eu queria chegar o mais perto da versão original, eu vou fazer uma torta de maçã verde. A maçã verde é perfeita pra essa sobremesa, por ser um pouco mais doce e mais ácida. Como o recheio leva açúcar e especiarias, a acidez da maçã verde vai equilibrar essa sobremesa. Começamos então pela massa da torta. Eu vou fazer a clássica massa podre, que é bem simples. Em um bowl, eu vou colocar a farinha, o açúcar, o sal e vou misturar um pouco. Agora, coloca a manteiga já cortada em cubos e essa manteiga tem que estar bem gelada pra misturar com a farinha. Mistura com as pontas dos dedos, sem apertar e amassar muito. Quanto mais você manusear essa farofa, mais a manteiga vai derreter. O ideal é que fique alguns pedacinhos de manteiga. Você não precisa formar uma massa nesse momento, porque o que vai tornar essa farofa uma massa são os ovos. Então, a mistura dos ingredientes tem que ser feita de maneira rápida, pra não comprometer a crocança e a qualidade dessa torta. Depois de misturar e incorporar a manteiga, vou bater os ovos separadamente, antes de colocar aqui na farinha. Bateu bem os ovos, vai colocando aos poucos e incorporando na massa. Vou colocar só a metade pra misturar primeiro. Incorporou bem, posso colocar o resto. Agora que a massa já ficou bem uniforme, ela tem que descansar por, no mínimo, meia hora na geladeira. Enquanto isso, dá pra fazer o recheio de maçãs. Aqui eu tenho um bowl com água e eu vou espremer o suco de um limão. A maçã que se dá muito rápido, vai ficando escura e não é isso que a gente quer. Então, conforme for descascando as maçãs, já coloca na água com limão. Descascou tudo, agora é hora de cortar as maçãs. Você pode cortar como você preferir. Eu vou cortar em cubos pra ficar mais parecida com as groselhas da Branca de Neve. Cortei todas as maçãs e agora eu vou levar tudo isso pra panela. Eu vou colocar açúcar refinado, açúcar mascavo e manteiga. Mistura bem e deixa cozinhando em fogo médio por 15 minutos ou até você ver que elas já estão mais macias. Pode parecer que tem bastante maçã aqui, mas ela perde muita água, o que acaba diminuindo esse volume todo. Então, pra cozinhar, eu não vou acrescentar mais água. As minhas já ficaram bem macias, já dá pra ver que elas perderam bastante água. Então, eu vou abaixar o meu fogo e vou misturar a maizena com um pouco de água até virar um creminho. E vou jogar nas minhas maçãs. Isso vai fazer com que elas fiquem mais cremosas. Finalizo com canela em pó e noz moscada. Mais 3 minutinhos em fogo baixo, já desliga e reserva. Minha massa já descansou e eu vou dividir ela em 3 pedaços. O pedaço maior vai pra base da torta, o outro pedaço para o topo e um pedaço menor pra escrita. Primeiro, eu vou abrir o pedaço que eu separei pra base. E ele tem que ser sempre maior do que o fundo da sua forma, que é pra ajustar bem as laterais. E aí, vou apertando a massa na forma mesmo pra encaixar. Feito isso, eu vou colocar alguns grãos aqui em cima pra assar e essa massa não subir aqui no meio. Vai ficar uns 10 minutinhos no forno a 180 graus, só pra dar uma leve dourada na massa. Dourou a massa, vou colocar uma farofinha de pão com açúcar refinado, açúcar mascavo e canela em pó. Dou uma leve pressionada. Coloco todo o meu recheio por cima e já fecho a torta. Agora eu vou pegar o pedaço menor da massa e fazer a borda da torta. E o que sobrou da massa, você vai deixar bem fininha, pra fazer a escrita de cima. Eu vou riscar primeiro as letras com um palito de dente. E aí, vou colocando os pedacinhos de massa por cima. Finalizo com os risquinhos nas laterais. E por último, eu vou passar uma clara de ovo pra colar todos esses detalhes que eu coloquei por cima. E pronto, agora é só assar. E a gente vai assar em duas etapas. Primeiro, eu vou levar ao forno por 10 minutos pra começar a assar. Começou a ficar mais amarelada por cima, eu vou tirar, passar a gema de ovo nela inteira e deixar por mais 10 a 15 minutos ou até ela estar bem dourada por cima. E tá pronta a sua torta de maçã da Branca de Neve. Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, não se esquece de curtir, compartilhar com todo mundo e claro, se inscreve pra não perder nenhum episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho